Começaremos falando, então, sobre tom e semitom, sobre os intervalos, sobre a distância entre as notas musicais e também sobre como elas se localizam no braço do violão. De repente, você já até tem esse conhecimento de algum outro estudo, de teoria, ou se alguém já tocou algum outro instrumento, mas as notas possuem distâncias entre elas. Então, quando a gente pensa nas notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas têm distâncias. Se a gente está tocando nessa ordem, elas vão estar subindo, estão em uma ordem crescente, ascendente. E continuaria aqui indo para o agudo. Se a gente voltar nessa ordem, a gente vai estar fazendo a ordem descendente. A, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Ló. Então, a gente está vindo da direção do agudo para a direção grave. Quando a gente está ascendente, a gente vai da região grave para a região aguda. E cada nota dessa, ela vai ter uma distância. Se a gente faz de Dó para Ré, Nó, Ré, a gente tem uma distância. Nó, Mi, Nó, Fá, Nó, Sol. Então, essa distância do Dó para o Sol, ela é maior, mais distante do que a distância do Dó para o Ré. Nó, Ré. Seria uma nota uma do lado da outra. A menor distância que a gente tem na música é chamada semitom. Isso no violão é representado por uma casa, a distância de uma casa. Então, se a gente tem um som aqui, a gente vai ter um semitom para cá, ascendente, e um semitom para trás, descendente. Então, a menor distância no braço do violão é de uma casa. E essa distância na música é chamada de semitom. A outra distância que a gente vai usar é a medida de tom. Isso no violão, então, vai ser de duas casas. Então, você tem um som aqui, um tom para frente seria uma distância aqui de duas casas. Você vai ter um semitom mais um semitom. Então, isso também faz com que a gente entenda que um tom é igual a dois semitons. Isso vai proporcionar para a gente encontrar as notas no braço do violão. Eu já dei o exemplo aqui do piano, mais atrás, que é mais fácil a gente conseguir visualizar as notas no piano, que é muito visual. Você olha ali e você tem as teclas uma do lado da outra. Você sabe que aqui é o dó e você vai seguindo, e você vai chegar em outras notas. No caso, o violão já é um pouco diferente. A gente vai poder fazer forma ascendente desta forma aqui e forma ascendente para cá. Em relação ao tom e semitom, as notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, elas, quando tocadas nessa sequência, elas formam a chamada escala natural de dó. Então, é uma escala onde não tem nenhuma nota alterada, que seria nenhum sustenido e nenhum bemol. Essas notas naturais possuem já uma distância pré-definida entre elas, vamos ver a seguir. O dó tem uma distância de um tom para o ré. O ré tem uma distância de um tom para o mi. O mi vai ter uma distância de um semitom para o fá. O fá vai ter uma distância de um tom para o sol. O sol vai ter uma distância de um tom para o lá. O lá, uma distância de um tom para o si. E o si, uma distância de um semitom para o dó. Então, vamos pegar aqui a primeira corda como exemplo E respeitando essa distância entre as notas, nós vamos descobrir quais são as notas que estão localizadas aqui Então, a primeira corda, quando a gente coloca ela solta, tem o som da nota Mi Se a gente andar uma casa no violão, é andar com um semitom Então, isso quer dizer, e a distância do Mi para o Fá de um semitom Quando a gente coloca o dedo e pressiona esta nota aqui, aqui vai ser a nota Fá Então, quando a gente toca a corda solta, é a nota Mi Quando a gente coloca o dedo aqui, é a nota Fá Seguindo a nossa escala natural que a gente escreveu lá Do Fá para o Sol, nós temos a distância de um tom Isso no violão é uma distância de duas casas Então, aqui vai ser o Fá Duas casas para a frente Vai ser a nota Sol Então, o Fá na primeira casa E o Sol na terceira casa Do Sol para o Lá, a gente tem a distância de um tom Então, quando a gente toca aqui o Sol na terceira casa E a gente quer fazer a nota Lá, a gente também anda duas casas para a frente Então, na primeira casa, nós temos aqui Nota Mi Fá Sol No meio dessas duas notas, nós temos uma nota aqui E o Sol é aqui na terceira e o Lá é na quinta Nós temos uma nota aqui Nessa posição, nós vamos ter essas notas alteradas Que eu falei no início da aula O sustenido e o bemol Então, entre o Fá e o Sol, nós teremos aqui Um Fá sustenido e o Sol bemol O sustenido, ele aumenta um semitom na nota Então, a gente tem um Fá Se um Fá sustenido, a gente vai andar uma casa para a frente No caso do Sol, nós temos o Sol Se for Sol bemol, a gente anda uma casa para trás Aqui, a gente tem o Sol na terceira e o Lá na quinta Nós temos uma nota aqui no meio Então, nós vamos ter o Sol sustenido e o Lá bemol Vamos, então, agora para a nossa segunda corda Solta é a nota Si Seguindo a escala natural A próxima nota é Dó A distância de Si para Dó é de um semitom Então, a gente toca Si Vai andar um semitom Voltando o dedo aqui na primeira casa E a gente vai estar realizando a nota Dó Seguindo a ordem Depois de Dó vem o Ré com a distância de um tom Então, aqui é Dó Andou um tom para frente Ré Andou mais um tom para frente Mi Entre o Dó e o Ré Nós temos uma nota aqui Vai ser o Dó sustenido Ou o Ré bemol E aqui entre o Ré e o Mi O Ré sustenido Ou o Mi bemol Você pode também pensar nessa subida aqui Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi E pensar voltando também ajuda Já começar a pensar no bemol Mi Mi bemol Ré Ré bemol E Dó Nossa terceira corda solta Seguindo a ordem da escala A próxima nota É a nota Lá Que tem um tomo de distância Então, se a gente fizer como nas duas primeiras cordas A gente colocar o beta aqui na primeira casa Ela já vai ser o Sol sustenido Ó, Sol Sol sustenido Lá Então, nessa corda Diferente das outras Onde a gente tocou solta E botou o dedo na primeira casa A próxima nota da escala Vai estar Aqui na segunda casa Então, a gente tem Sol E Lá Então, pensar que aqui É uma distância de duas casas É como se você tivesse uma casa aqui atrás E você tem a distância pra cá Então, é Sol E Lá Na primeira casa seria Sol sustenido Temos o Lá aqui, então Andou duas casas pra frente Pra chegar no Si E do Si pro Dó Um semitom de distância Então, a gente tem um Dó aqui Então, ó Sol Lá Si E Dó Entre o Lá e o Si Um Lá sustenido E o Si Gamol Então, fazendo aquela subidinha Que a gente chama de cromática Então, seria Nota por nota Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si E Dó Voltando Dó Si Si bemol Lá Lá bemol E Sol Vamos seguir, então Para a nossa quarta corda Essa quarta corda Solta é a nota Ré Se colocarmos o dedo Na primeira casa Vai ser o Ré sustenido E na segunda casa O Mi Então, olhando novamente Nossa escala natural A próxima nota Depois de Ré Vem o Mi É um tom de distância Então, Ré Mi A próxima nota Depois do Mi É o Fá Que tem um semitom de distância Aqui é o Fá Depois do Fá Enchendo um tom Para frente Chega no Sol Então, a casa por casa Ré Ré sustenido Mi Fá Fá sustenido Sol Voltando Sol Sol bemol Fá Mi Mi bemol E Ré Quinta corda Solta Nós temos a nota Lá Colocando o dedo Na primeira casa Lá sustenido Depois Si Depois Dó Depois vem Dó sustenido E Ré Então, tocando somente As notas naturais Nós temos Lá Si Dó E Ré E agora, por fim Nossa última corda A sexta corda É a nota Mi Ela vai ter as mesmas notas Da primeira Então, essa aqui é mais grave Outra mais aguda Mas a distância Aqui entre as notas Vai ser a mesma Então, nós temos aqui A nota Mi Primeira casa Nota Fá Terceira casa Nota Sol E quinta casa Nota Lá Então, é isso aí, pessoal Essa foi Nossa aula De Tom Sem Tom E a aplicação Desse conhecimento Para achar As notas No braço Do violão Então, hoje nós descobrimos Onde estão posicionadas Essas notas musicais Recomendo que vocês Passam as tarefas Que estão a seguir Para que isso fique Um pouco mais memorizado Então, hoje nós descobrimos